Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida e saúde, que o Senhor venha nos abençoar hoje e sempre. Amém. Convido você a ler a Bíblia mais uma vez conosco. A letra bíblica de hoje é Apocalipse de João, capítulo 2, do versículo 2 ao versículo 7. No final da letra bíblica vai ter uma aula de oração do Padre Clebson Evangelista. Que o Senhor Jesus perdoe todos os nossos pecados, hoje e sempre. Amém. Carta à Igreja em Efésio Ao anjo da igreja em Efésio escreve estas coisas, diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete escandinheiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste a prova os que a si mesmo se declara apóstolos, e não são, e os achastes mentirosos. E tenho perseveranças e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmurecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois de onde caíste, arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. E, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candinheiro, caso não te arrependas. Tens, contudos, a teu favor que odeias as obras dos nicolaitas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dá-lhe e que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Que o Senhor Jesus abençoe todos nós, hoje e sempre. Amém. Vou colocar aqui o áudio de oração do Padre Clébis Evangelista. Amém. 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 Nossa Senhora Não há indignidade Que não possa curar Não há problemas Que não possa resolver O teu amor Nossa força pra adotar Hoje nós vamos regressar a voz de animais adiante Nós vamos ver que Jesus aqui reclama Tanto da falta de fé do pai desse menino Como também dos seus discípulos Ó geração incrédula Até quando Ele os adorar E tem uma coisa que pra Jesus é intolerável É a falta de fé É que Jesus Reclama porque Veja, a falta de fé desse pai Se podes alguma coisa Se podes alguma coisa Filho e vida de Deus Jesus pode tudo Um homem que estava De antes daquele Que podia tudo 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 Ainda Me faz uma pergunta Se podes alguma coisa Então vem E socorro do meu filho Agora É interessante também A humildade Daquele homem Depois que Jesus Então O que diz Tudo é possível Aquele que crê Quando Jesus diz Tudo é possível Aquele que crê Ele então Osa aqui de uma humildade Muito grande Como diz Senhor eu creio mais E socorro Da minha falta de fé Talvez Filho Filho É o que mais nós deveríamos Hoje dizer para o Senhor Senhor Vem socorro Da minha falta de fé É pedir socorro mesmo É pedir socorro Pela falta de fé Porque Se você não crê Nada pode ser feito Assim os discípulos de Jesus Que não conseguiram Especer aquele demônio Porque Não tiveram A fé que Jesus Não esperava Então É por isso que Jesus É que vai chamar a atenção Da falta de fé Dos seus próprios discípulos E a que Desse pai Desse menino aqui Sofria tanto E você que é pai E você que é mãe Eu tenho a certeza O que você Poder fazer Para a libertação Do teu filho Você faz É uma verdade Pai e mãe Então Vamos clamar Hoje a misericórdia Do Senhor Eu quero desejar Senhor pedir A todos aqueles Que acompanham o Evangelho Diariamente A reflexão Desse Evangelho Do dia Que possam Clamar O poder do Espírito Santo Para que Haja A cor física e espiritual Hoje Se você não tem uma fé Goçada Se você não crê Verdadeiramente Pelo menos Clame com aquele pai Senhor vem Socorro A minha falta de fé Tudo é possível Aquele que crê Eu estou nas minhas mãos Traço o sinal da cruz E peço a bênção Para este teu filho Pai e filho Espírito Santo Amém